E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir novamente Bom, o título do vídeo é GTA 6 gráficos GeForce RTX 2080 Ti 4K 60fps Next Gen Real Life Graphics GTA 5 PC Mod Mano, caraca, esse vídeo tá com 4 milhões de views, mano, é um vídeo de um canal amigo meu, gringo, volta e meia e pede pra mim reagir aos vídeos dele E eu vi o início aqui galera, tá muito lindo, velho, sério, tá muito lindo E a dúvida que não quer calar, eu acho que vocês devem ter assistido algum vídeo do Red Dead Redemption 2 E nós vimos o gráfico simplesmente extraordinário Eu acredito que esses vídeos que estão aparecendo estão rodando no Playstation 4 Pro, certo? Eu acho que o Playstation 4 Pro, ele não roda, acho que é 4K a 30 frames, não sei Mas me parece que vai ser lançado pro PC E por que eu tô falando de Red Dead? Se do Red Dead já tá tão lindo Imagina o GTA 6 com a potência que nós vamos ter no futuro Eu acredito que o GTA 6, ele vai ser lançado ali no finalzinho dessa geração pra nova, Playstation 5, né? E obviamente vai pegar essas novas placas aí da NVIDIA E eu só acompanho mais a NVIDIA, eu não acompanho a AMD E provavelmente vai ser animal Então vamos assistir aí gráficos Será que o GTA 6 vai ter esses gráficos? Imagina ele rodando numa 2080 Ti, velho Num Playstation 5, Xbox 2 Mano, vai ser sensacional Lembrando que eu sempre deixo um pouquinho mais baixo o som original Porque as vezes as músicas que ele coloca Pega direitos autorais aqui no canal E o vídeo original, se você quiser assistir lá no vídeo dele em 4K Eu não vou deixar em 4K, vou deixar em 1080p É, você pode assistir, beleza? Então vamos dar o play Bora aqui dar o play! É GTA, hein? Isso é GTA, hein galera? É, eu vou ter que deixar essas musiquinhas aí Baixinha Abaladinha, abaladinha Mano Tá bonito Fala tu Fala tu Olha o boneco Os detalhes da roupa do boneco Olha os detalhes da casa Olha ela fora, velho Olha a moto Nossa, mano Olha aí, cara Os detalhes Caraca, moleque Olha o apartamento Os apartamentos do GTA Online, né? Rapaz Olha essa vista, cara Que coisa linda, mano Que coisa absurda Galera Esse é GTA, galera Mano, tá muito Tá animal, velho Toda vez que eu assisto um vídeo dele Eu me impressiono Porque Sempre um tá melhor do que o outro Tá ligado Agora Você tá rodando na nova placa aí GeForce É outros 500 Olha a oficina Olha dentro do carro, mano Cara, tá bonito demais, velho Moto mais rápida Moto mais rápida do mundo Kawasaki Ninja H2 Alguma coisa H2R1 Sei lá O cara lá na ponte Lá da Turquia Caraca Tá muito lindo, velho Mano, eu não sei se vocês estão tendo A mesma reação que eu A mesma imagem que eu Como eu disse Eu tô vendo em 4K Meu monitor não é 4K É 2K Certo? E eu vou subir Caraca Moleque O novo Bugatti Divo Novo Bugatti Divo, mano Olha isso Eu vou tentar subir em 2K, mano Vou tentar subir em 2K Apesar que eu não tô gravando em 2K, mano Tô gravando em 1080 60 frames Mas beleza Qualquer coisa Você vai no vídeo original E assiste lá, velho Lógico Termina de ver aqui, mano Deixa o seu like Compartilha Se inscreve No canal Caraca Tá muito lindo, mano Olha essa imagem Olha essa imagem do fundo Tô impressionado Vou aumentar um pouquinho o som dele Nem sei se é aqui Rapaz Do céu, mano Mano Tá sem música Vou deixar o som do jogo Do vídeo dele original Mano Velho Olha esse gráfico Olha esse gráfico Tô perplexo Mano do céu Cara, tá absurdo, velho Tá absurdo, mano Olha isso Nossa, velho Não é GTA Não é GTA, velho Não é GTA Caraca, mano Eu tô... Sério Eu tô... Eu vi... Recentemente eu vi um vídeo dele, velho E não tava assim, mano Parece que tem... Ele removeu a música do vídeo, ó Tá meio bugado o som Tá aparecendo Tô tendo impressão E agora o YouTube taxa geral, velho Antigamente os canais Tinha uma parada que chamava manager Né? No YouTube Canais manager Eles podiam colocar músicas com direitos autorais E... O YouTube não dava copyright O flag, né? Que ele tira a monetização Pode ser... Tipo... É... Acho que é 15 segundos, né? O limite Vamos supor... 20 segundos Todos os... Tudo que você arrecadou naquele vídeo Vai pro cara Só por isso Aí o YouTube tirou esse... Esses canais manager Agora peguem todos, mano Todos os canais, tá ligado? E provavelmente ele deve ter tirado a música Até porque não tá Não tô ouvindo nenhuma música aqui Eu até aumentei pra deixar o som do jogo mais alto Mano Tá animal, velho Tá animal Eu queria tá jogando GTA 5 Queria tá jogando GTA 5, velho GTA 5, né? Quem sabe GTA 6 Tá animal, mano Tá muito lindo Tá muito lindo, velho Olha, velho Aí, ó Agora o som O som tava bugado Ele tirou a música Deu flag, né? Deu flag no vídeo dele Aquela área lá Aí você tem uma ferramentinha Que você tira do YouTube Mas às vezes ele buga a minha voz Como o vídeo dele não tem ninguém falando E eu tô falando Ele acaba bugando a minha voz Bom, eu vou abaixar pra não ter esse problema Porque agora tem uma musiquinha Mano Demais, velho Demais Aí agora tem uma musiquinha tocando Vamos baixar pra não ter problema Pra não ter problema Apesar que se não deu no dele Não vai dar no meu, né? Caraca, tá Esse vídeo tá sensacional, velho Tá animal Animal, mano Muito lindo Muito, muito, muito lindo, velho Aí é mal Ficou louco Ficou louco, ficou louco Galera O vídeo dele tem 15 minutos Tem 15 minutos O vídeo dele Eu vou assistir aqui com vocês Até os 10 minutos Beleza? E aí eu vou deixar rolando O restante do vídeo É... Do nosso amigo aí Se você quiser se inscrever no canal dele lá Se inscreve Porque ele sempre tá postando esses vídeos Mas Se não quiser Sempre quando ele tem um vídeo legal lá Aqui eu gosto de assistir Tem vários Eu não vejo todos Mas Sempre quando eu acho legal Interessante trazer aqui Eu trago É... Essa espera Próximo, né? Mas... Bagulho sinistro, velho Tá muito lindo, velho Tá muito lindo Tá... Mano Bom Antes disso aí Comenta aqui embaixo É... Se você acha que o GTA vai ter esses gráficos Você acha que vai chegar A esses gráficos Que você tá vendo agora É... Se você acha que não Comenta aí o porquê Ah, eu acho que não Porque... Isso aí tá... Qual... Sei lá Sei lá Comenta aí o que você quiser aí, velho Mas eu acho que vai ser assim, velho Eu acho que vai ser desse jeito aí O GTA 6 Espera... A Rockstar anunciar, né? A bichinha não anuncia Mas o Red Dead tá... Tá animal, velho Tá demais, velho Tá demais Tá absurdo Olha aí Esse porchão Spoiler... Nossa, mano As partes verdes São as mais legais Na minha opinião Eu acho Fica muito bonito Assim o jogo Fica demais Então é isso aí, galera Continua com o vídeo aí Até o fim Como eu disse 4K tá lá no canal dele É nóis Obrigado, galera Pela moral Tamo juntos Até uma próxima Foi Tchau 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 Tchau